Vai, vai, vai... Esse é o bonde das maravilhas Jogando a bunda pra trás Vem, vem cá, vem cá, Carol Vem, vem cá, vem cá, Carol Vem fazendo assim, rebolando na pica sem deixar ela sair Elas são sensacionais, esculacha dançando Vem Thaísa e Kate Faz o quadradinho sentando, sentando, sentando O quadradinho sentando, sentando, sentando O quadradinho sentando, Rafaela, Renatinha, vem assim que assim tá bom Pula de perna aberta batendo a chota no chão Pula de perna aberta batendo a chota no chão No chão, no chão, batendo a chota no chão No chão, no chão, batendo a chota no chão Esse é o bonde das maravilhas, jogando a bunda pra trás Vem, vem cá, vem cá, Karol Vem, vem cá, vem cá, Karol Vem fazendo assim, rebolando na pica sem deixar ela sair E pulando na pica sem deixar ela sair Elas são sensacionais, esculacha dançando São sensacionais, esculacha dançando Vem Thaísa e Kate Faz o quadradinho sentando, sentando, sentando O quadradinho sentando, sentando, sentando O quadradinho sentando Rafaela, Renatinha, vem assim que assim tá bom Rafaela, Renatinha, vem assim que assim tá bom Pula de perna aberta batendo a chota no chão Pula de perna aberta batendo a chota no chão No chão, no chão, batendo a chota no chão No chão, no chão, batendo a chota no chão BAN BAN BAN